Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui mostrar essa falenopsis que nós fizemos replantes aqui junto aqui no canal a pedido da nossa amiga Fernanda, que viu o vídeo do replante e pediu para ver o resultado de como ela está hoje então vim aqui mostrar para vocês como ela está se desenvolvendo como vocês podem ver está muito saudável, as folhas durinhas, olha só que folha mais linda gente olha isso, está enraizando muito bem, olha a raiz nova aqui, estão vendo? aqui dentro, aqui embaixo temos mais raizinhas novas, olha só deixa eu virar o pet para vocês conseguirem ver aqui, olha aqui gente, a quantidade de raiz nova dentro do pet ela está na semi-hidroponia com a pedra brita, aqui ela está emitindo uma haste floral gente, olha que gracinha olha que fofura, temos mais raizinha nova aqui, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar raizinha nova, aqui nós temos raízes bifurcando, olha só gente, quando eu falo para vocês que não pode cortar raiz essa raiz aqui é uma raiz velha que foi quebrada, aparentemente ela foi quebrada e agora ela bifurcou uma nova raiz, então está vindo um novo enraizamento daquela raiz que tinha quebrado então mesmo que a sua raiz quebrar, você não deve cortar porque ela vai bifurcar raizinha nova, olha aqui raízes que aparentemente não iam servir mais para nada, estão bifurcando isso aqui, olha aqui onde está vindo uma ponteirinha, estão vendo? então não pode cortar raiz por conta disso, aqui ela está emitindo essa haste floral deixa eu explicar para vocês uma coisa, é uma orquídea que foi recém plantada, certo? e está florescendo, mas por que eu vou deixar ela florescer mesmo sendo recém plantada? porque ela está muito saudável, está enraizando muito bem, como eu mostrei para vocês aqui no pet está se desenvolvendo muito bem, não está sofrendo, então ela pode florescer normalmente se fosse uma orquídea que estivesse recém plantada, não estivesse enraizando bem as folhas não estivessem saudáveis, nós não poderíamos deixar essa haste floral teríamos que cortar a floração para ela conseguir se desenvolver bem mas como ela está muito saudável, nós vamos deixar ela florescer aqui, tá? e olha só gente, a saúde da planta, está na semi-hidroponia, que é o cultivo que eu amo, né? um cultivo super eficiente, as plantas amam, se desenvolvem super bem por conta da umidade ambiente que a gente tem aqui embaixo, ó essa água aqui, ó, serve como umidade ambiente, não como rega e aqui muita gente tem dúvida, né? a respeito da dengue, olha só gente podem olhar meu reservatório, tem lodo, mas não tem larva de mosquito da dengue nenhum por quê? porque eu tenho uma rotina de adubação eu adubo as minhas orquídeas frequentemente, né? e isso faz com que a água do reservatório fique imprópria para a reprodução do mosquito da dengue então a gente tem que ter essa atenção também, né? com a adubação, não só pela qualidade do desenvolvimento das nossas orquídeas mas para quem cultiva na semi-hidroponia, tem que ter cuidado com o reservatório por conta do mosquito da dengue então muita atenção aí com o seu reservatório faça furinhos menores também aqui o meu é grande, eu não tenho problema por conta disso que eu falei para vocês, tá? então muita atenção aí fora isso, olha que beleza de planta está se desenvolvendo super bem aqui na semi-hidroponia a rega, pessoal, vai variar de acordo com a sua região, tá? você não pode regar da mesma forma que eu rego porque a umidade é diferente, o clima é diferente por exemplo, aqui eu rego a cada três dias, certo? por quê? porque eu sei que as minhas orquídeas na semi-hidroponia ou só na pedra brita vai levar três dias para secar então isso é questão de observação você vai regar hoje a sua orquídea vai observar quantos dias ela vai levar para secar totalmente e aí vamos supor que ela leve dois dias para secar você sabe que você tem que regar a cada dois dias, tá? porque a rega, pessoal, é muito relativa depende muito do clima, do ambiente, né? de onde você cultiva então, coisas totalmente diferentes isso é questão de observação e de atenção então é só você observar aí a sua rega quanto tempo ela leva para secar você sabe de quanto em quanto tempo você tem que regar independente de qualquer substrato que você for usar vocês têm que esperar o substrato secar totalmente, tá? se é pedra brita, ó, espera secar totalmente não só aqui em cima mas como aqui dentro do vaso também ou dentro da garrafa pet se é substrato tradicional espera secar totalmente se é esfagno, tem que esperar secar totalmente é claro que alguns substratos secam mais rápido por exemplo, pedra brita seca mais rápido do que o mix substrato tradicional o substrato tradicional seca mais rápido do que o esfagno então, por isso que eu falo que vocês têm que observar o substrato de vocês e regar quando tiver tudo totalmente seco, tá? bom, pessoal espero que vocês tenham gostado do resultado assim como eu o vídeo de hoje foi esse olha que linda que ela tá é resultado de mais um replante nosso, tá? deixa o like no vídeo se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que foram postados aqui no canal beijo no coração de vocês até o próximo vídeo se Deus quiser e Ele quer tchau, tchau